Centenas de pessoas estiveram na manhã deste domingo na Câmara Municipal de Pouso Alegre para prestar as últimas homenagens ao vereador Adelson do hospital, falecido na noite deste sábado em decorrência de uma pneumonia. Adelson dos Reis Matias tinha 41 anos e era muito querido na área da saúde. Enfermeiro de formação, Adelson atuava há quase 20 anos no Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Era professor da Univaz e do Colégio João Paulo. Em 2016, Adelson disputou sua primeira eleição e foi o candidato mais votado. O corpo de Adelson chegou ao prédio da Câmara às 10 horas da manhã, onde ficou até o meio-dia, quando foi levado para sua cidade natal, Monsenhor Paulo, para ser velado e sepultado. Adelson deixa 10 irmãos. É um momento difícil e a gente não esperava todo esse carinho que esse povo, Pouso Alegre, está devolvendo a ele. Agradecer tudo que ele fez para a gente, para o povo Pouso Alegre. A gente estava fazendo um curso em Poço de Caldas, ele passou mal e eu levei ele direto para o hospital. Aí, onde ele já chegou, já foi direto para a sala de emergência, faturando 55, muita falta de ar e aí lá ele já ficou. Hoje é uma perda muito grande para a gente, nós do Hospital da Câmara de Samuel Libânio, nós da classe da enfermagem, a população está perdendo uma grande pessoa, uma pessoa humana, uma pessoa que luta pelos ideais, luta pelas pessoas mais pobres. E essa é a mensagem dele, ele ficou 41 dias internados, a gente se acompanhando todo o momento dele, dando toda assistência. O Adelson é uma pessoa muito boa, boa de coração, não fala não para ninguém, só sabe escutar mais. Então, hoje, Pouso Alegre perde essa pessoa, muito querida por todos. Uma perda irreparável, um dia de muita tristeza para todos nós. Professor Adelson, enfermeiro Adelson, vereador Adelson, quanta coisa ele fez pela saúde pública de Pouso Alegre da região. Construiu uma história muito bonita, uma pessoa muito humana, muito simples, e amigo, sempre com a palavra amiga, com a atitude pronta para ajudar o próximo. Ele vai fazer muita falta. Uma pessoa iluminada, uma pessoa que vai deixar para nós humildade e bondade. Esse é o legado do Adelson. Não o Adelson político, o Adelson enfermeiro, o Adelson pessoa, que dedicou toda a sua vida naquele hospital, atendendo as pessoas, indo à beira do leito, dando uma palavra de conforto e de carinho. Adelson era um homem extremamente íntegro, um amigo muito leal, um político extremamente dedicado, honesto, e um profissional, um professor muito reconhecido. Então, a Pouso Alegre hoje está de luto, seus alunos, seus familiares, seus colegas, seus amigos, seus irmãos, por uma perda que vai ser muito difícil de ser compensada. Já passou pela tua cabeça, como é que vai ser voltar para a sessão, terça-feira, entendendo que ele não vai estar ali presente novamente? Ah, não sei. Quando eu olhar para a cadeira dele, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, porque ele foi um cara que, em pouco tempo, fez muito pela saúde. Ele salvou milhares de vidas. Ele devolveu a visão para muita gente. Vai ser difícil surgir um homem público, dedicado como ele aqui. O Adelson, uma pessoa que não tem o que falar dele, porque é uma pessoa maravilhosa. Eu nunca escutei o Adelson, abrindo a boca para falar mal de ninguém. Nunca. O Adelson era uma pessoa que eu ligava para ele de madrugada, e falava, Adelson, tem problema no ponto de socorro? Ele falou assim, eu estou indo para lá, não tinha hora. Sempre com um sorriso aberto no rosto. Nunca disse não para ninguém. E a razão desse povo todo estar aqui é por conta disso. Porque esse anjo passou na vida de cada um de nós. Eu fiquei ali, e cada um passava e dizia assim, ele salvou meu pai, ele salvou minha mãe, ele me ajudou. Que ele seja sempre lembrado, como aquela pessoa que não tinha hora, não tinha tempo ruim, que sempre ajudou o povo próprio, não só de Rosalegre, mas de todo o sul de Minas. Que a gente possa aí saudá-lo com uma salva de palmas bem forte. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.